Oi, oi, gente! O vídeo de hoje é só... Cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo. Por quê? Tô com muita cólica. Isso é cólica menstrual. A maioria das mulheres sentem muita dor. O deslocamento do endométrio vai acontecer. Isso é Mansplaining. Só que é necessário. E o vídeo de hoje sou eu reagindo ao Mansplaining. E a gente também vai saber aonde está o Wallace. O querido que aparece nesse vídeo. Fui extremamente afetada. Mas é porque eu estou empolgada pra fazer o vídeo sobre esse assunto. Porque é a primeira vez que, de fato, eu vou me pronunciar. Se você acha que esse vídeo vai ser militando e falando... Ai, não vai. Tá, eu não tenho... Ela tá numa nova fase. Não, meu saco tá cheio, gente. Eu quero ver esse vídeo porque, de fato, eu nunca vi ele na íntegra. Sério? Você nunca viu ele na íntegra? Nunca. Tô vindo pela primeira vez. O vídeo aconteceu em 2018. A gente tá em 2023. Faz cinco anos e ainda tem gente que lembra desse vídeo. Simbólico ser cinco anos. Você imaginou? Olha aí, ó. Você pegou, você pegou. É, gata. Antes da gente continuar no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário e muito like. E também de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que, com certeza, na época desse vídeo de Men's Plain, Men's Plain, Men's Plain, Men's Plain, lá em 2018, você deu aquela fofocada, falou, mandou, nanana, agora manda esse vídeo pra pessoa se inteirar da fofoca por completo. Até porque ainda tem muita fofoca pela frente. Bom, o fato é, eu nunca tive coragem de assistir, por quê? E agora eu vou contar aqui um pouquinho. A gente chama de contextualizar. Pra começar, eu não tinha dormido bem, porque aconteceu no programa da Fátima. Fátima Bernardes, Encontro. Ainda é conhecido como programa da Fátima? Não, que agora é a Patrícia Poeta. Ô, Patrícia Poeta! Você tá doida, minha filha! Na época, em 2018, o programa ainda acontecia com a Fátima Bernardes. Em 2018, foi a época que eu mais peguei, fui lá da militância e tudo mais. Quem acompanhou, sabe. Eu me arrependo? Não! Acho que foi uma fase super importante de vários aprendizados. Ah, eu estava nervosa, né? O que você quer dizer com isso? Eu sou mais xixi. Só acho importante que, assim, ó... Pelo menos a minha experiência, vocês, mulheres, me contem a de vocês. Homens, quem que é? Tu zoando, zoando. Quando você é mulher e você, tipo, passa por tudo que você passa e daí você descobre que poderia não ter sido assim, você fala... Olha, poderia não ter sido assim. E aí é quando você descobre o feminismo. Aí, quando você vai entrando mais no assunto e se revoltando e olhando pras coisas e o tanto que a gente é oprimida, aquela blá blá blá, que vocês já sabem, né? E tudo mais. Aí a gente fica num momento de fúria do... Ah, então quer dizer que poderia ter sido diferente? Dá um nervoso e era nesse momento que eu estava da minha vida. E aí, meu amorzão, hein? Foi lá. Foi lá. Foi lá. No encontro. No encontro. Lá teve um encontro. Quase foi um encontro com Jesus. Que muda esse tão cruel que a gente vive... Ah, o que que é? Qual a fase de vida que você está agora? Ah, eu estou bem de boa. Eu estou, assim, quero paz. Mas assim... Hum. Tu está preparada para ver esse vídeo, ó? E geralmente tem páginas de fofoca. Vamos fazer um acordo aqui. Se eu pagar... Se eu molhar um pouquinho o bolso de vocês, é um pix que eu mando. De repente, vocês param de ressurgir com esse vídeo. 2018, gente. Mas agora que tu assiste ele, já acaba com essa palhaçada. Tá bom. Então eu assisti. É, porque se aparecer, você falou que eu vi ontem. E tudo que tem pra falar, tipo... Ai, você se arrepende, você se desculpa. Eu não... Pra nenhuma, gente. Eu só fico assim, olha, tô. Um meme aí pra vocês, mas... Mas se nem Jesus agradou a todos... Quem? Meu amor de Deus. Imagina que eu teria a menor chance. Longe de mim. Nem tentei. Sem mais delongas. Vamos assistir o vídeo na íntegra. Porque uma coisa que aconteceu muito era do pessoal só ver a minha fala. E eu dando fecho lá. Eu dando lacre no menino aqui. Entendeu? Play. Eu tenho aqui um convidado e ele falou. Ele acha que é muito fácil no papel, né, Wallace? Você acha que no papel funciona, fica bonito, mas que no dia a dia é confuso. É, exatamente. O que acontece é o seguinte. Na teoria, elas falam. Nossa, temos que respeitar. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas na prática, começam as agressões, né? Isso, por exemplo, foi numa rede social. É um cara que falou assim. Puxa, eu sou trabalhador, carrego um monte de cimento. Eu sou muito mais forte que as mulheres, né? A opinião dele. E ainda acrescentou assim. Elas deveriam me valorizar. E caraca, parece que ele mexeu numa coméia. Vem um bando de mulheres pra falar assim. Você mexeu com uma, mexeu com todas. Quero ver se você é macho suficiente. Ele automaticamente excluiu a rede social, né? Isso é uma opinião dele. Já apareceu eu ali com o microfone aqui, ó. Preparando. Ela tá preparando. Pronto, ela já tava aqui, ó. Só me aquecendo. Isso é uma opinião dele. E você acha que ele vai... Ali tava vindo. Você já vê que minha narina tá inflada. Eu já tô assim, ó. Quando eu tô assim, é porque eu tô brava. Entendeu? Se eu ficar assim, ó. Sai da minha frente. E eu já tava ali, ó. Deixa eu não ver que o muro na sua boca. Preparando. Preparadíssima. Mas você entendeu o que ele falou? O cimento, que carregou o cimento. Carregou o cimento. Daí postou, daí as mulheres começaram a xingar ele. Daí mexeu com o muro, mexeu com o muro. O que tem a ver com o cara carregando cimento? Não entendo. Até hoje, agora, é a primeira vez que eu tô vendo na íntegra mesmo. Eu já tinha achado lá na hora o diálogo dele, o discurso dele confuso. Continuei achando. Tô errada? Não, tá confuso. Então tá bom. E eu sou homem, hein? Olha! Olha! Se um homem disse que eu não tô confusa, então é porque tá certo. Cadê o grito de vocês? Viva o patriarcado! E você acha que não é só isso? Que os direitos iguais não seriam suficientes? Você acha que os direitos são iguais atualmente? Não, não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em assédio, assim, elas reivindicando os direitos, tudo bem. Eu acho isso tudo bem. Gente, um pouco consciente. Um homem feministo, claramente. Um anjo na terra, assim, concordando. E eu não tô aqui pra gongar o menino, gente. Nem fala mal, nem nada. Eu não vou fazer isso, até porque a gente tem medo de tomar um processo, né? Rola-se. Pô, maior carinho por ti, cara. Vamos lá. Olha o que que aconteceu. Explica mais. Olha aí, você viu? Pera aí. Você meteu um explica mais? Explica mais! A cara dela, explica mais, hein? E foi ali. E foi ali. O ninho de marimbondo. Olha o que que aconteceu. Explica mais. Oi? Como assim? Explica mais. Tô aqui. Tô aqui, ó. Vou explicar. O que que aconteceu? Não, tá tudo certo. Vai com calma. Não, vamos lá, anjo. Vai com calma. Eu tenho um anjo, velho. Um salário diferente da mesma função, eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente também não. Você vê que a Fátima, ela deu um fecho ali, mas de leve, né? Ela tá aqui assim com ele, ó. Ela faz um... A gente também não. A gente também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Toquei uma feminista. Eu simplesmente toquei uma feminista. Isso eu não entendi. Eu não quero assim. Parecia que seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente foi pela Jacó. Opa, eu não podia falar nada com ela. Vou voltar. Eu realmente não entendi. Ele saiu do banheiro, daí ele tocou... Ó, tocou numa feminista e perguntou onde é o banheiro. Tocou numa feminista, onde é o banheiro. Vamos lá, vamos lá. Dá pra ler de novo. Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos, né? Como é seu nome? É Wallace. O Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. Eu tô numa posição de briga. Nossa, tinha... O Dilcinho tava do meu lado, viado. Eu nem lembrava. Tu acabou esse episódio da tua memória mesmo, né? Caraca, olha, tinha três homens do meu lado. Eu não lembrava. Pra mim, era só eu e a senhora. E o Brasil. E o Brasil todo. Não só uma galera do meu lado, mas o Brasil. Ah, o Twitter naquela tarde. Gente, olha cá, o Dilcinho, ele tá ali num sábado de se enfia. Ai, Dilcinho. Ele tá com a mãozinha assim, ó. Deixa eu dizer. O Dilcinho ali tá... Salve, Dilcinho. Um beijo pra você. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. Que é o homem explicar o feminismo pra... Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo. E a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. E a galera é? E a galera, uau! Isso aí! Tu pede por esperar. Lacra mesmo que depois no Twitter a gente te cancela. Cara, agora vamos lá. Não acho que ele fez mansplaining. Toma essa bomba. Ele não tava explicando de fato o que era o feminismo. Só foi confuso o que ele falou. Nem é mansplaining. Mansplaining basicamente é isso. Quando um homem explica... Que nem no começo do vídeo, sabe? Tipo, fala que eu tô com cólica. Daí ele me fala e me explica sobre cólica. Sendo que é uma coisa que eu vivo, né? Eu como mulher tenho uma vivência da cólica. Sei o que que é, nananã. O que vocês perderam no começo do vídeo? A gente se estressando. Não, gente. Gente, eu não sei o que é cólica. I'm gay. Straight. Hetero. Então você está fazendo um gay-splaining. Só que é necessário. É meio quando um homem te explica algo que é óbvio. Aqui ele não explicou nada. Ele só foi confuso. E aí eu meti a parada do mansplaining. Que mansplaining existe. Mas o fato é... Não, não fazia jus naquele momento. Porque na verdade ele nem tava explicando algo. Ele só tava tentando... Soltando palavras soltas. Soltando palavras soltas. Na verdade foi um grande delírio. Um surto aqui o que ele falou. E aí eu meti o mansplaining. Vou até voltar na minha fala. Deixa eu ver. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. Que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo. E a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. A senhora do lado. E essa senhora aqui foi muito meme. Por muito tempo. A senhora. Até hoje, né? Usam. É isso, gente. Depois, cinco anos depois. Só que não foi no mansplaining. Foi apenas palavras confusas. E eu metendo um termo. Que de fato existe. Mas que não se aplicava pra esse momento. Não. É... Em nenhum momento... Não, em nenhum momento... Agora você tá interrupting. Que é quando você tenta interromper uma mulher. Explicando o feminismo pra vocês. Não é... Tá. E a galera... Ambas as expressões... Vale a pena falar aqui. Me explaining e me interrupting existem. Mas aqui nesse momento... Gente, foi um grande equívoco. A primeira vez que eu tô assistindo esse vídeo. Foi um equívoco. Porque não aconteceu de fato isso. Tudo foi confuso nesse episódio. Aparentemente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E depois daí ele tenta falar. Daí a gente fala por cima. Daí ele meio que me interrompe. E a galera fica... É... Não é! A galera me deu mais? É, porque todo mundo começou a aplaudir. É, esse foi... Eu achava que eu tava certa. É. Eu acho que tem isso. E aí a gente cai no papo daquela coisa assim. A galera ali tá ali, ó. É... Porque a galera só quer o circo pegar fogo. Mas ninguém parou pra pensar que não tava acontecendo nada disso. Não, amigo. Na verdade a galera tá ali porque tem um animador de plateia. Que fica tipo... Mas é. Tem um cara que realmente tipo... É... Puxa. Entendeu? Ah, entendi. Ele vai lá longe e dá um... Obrigado, hein, cara. Gratidão. Cara, a culpa na verdade de tudo isso foi do animador da plateia da Fátima. Peraí que agora tem cenas fortíssimas do acro. Wallace! Wallace, entenda. Wallace, Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente sabe qualquer... Eu, em algum momento, tô ensinando. E ele não tá errado. O Wallace segue, segue. O Wallace, você é o grande ícone, cara. Ai, gente. É, dei uma surtada. Olha, que coisa. Olha, depois de cinco anos eu vi. Por isso que também todo mundo usou. Porque não fez sentido nada. Em nenhum momento eu tô ensinando. Eu só tô... Tá assim, aqui. Só tô passando alguns exemplos, entendeu? Essa é uma parte muito importante dessa história toda. O que que acontece? Você vê aquele abraço ali, a senhora? Teve isso também, gente. Essa é uma fofoca de bastidores. Essa senhora se chama Heloísa, se não me engano. Heloísa Buarque, Heloísa de Albuquerque. Perdão, senhora. Eu troquei ideia com ela e aí eu perguntei pra ela. Eu falei... Teve isso, eu troquei com ela. Antes de você falar. Antes de eu falar. Então a culpa é da senhora. A culpa é da senhora. Porque a senhora, o que que ela tá fazendo? Ela tava ali do meu lado. E daí eu perguntei pra ela. Ela tava lançando um livro sobre feminismo. Falando da terceira onda. Esse é o babado lá. Ela tava lançando um livro. E aí eu perguntei. Ela confirmou. Aí eu lembro que eu falei. Fala. É verdade, cara. É o grande catalisador dessa senhora. E aí eu ainda falei, fala. Daí eu lembro dela assim, ó. Fala você. Eu presumi que ela tava com vergonha. E eu pensei. Esta senhora está sendo oprimida? Chega. Chega. Vou defender. E ela pegou um microfone desse tamanho. Ela não pareceu melhor. Ela gostava do fogo. Não, não. Não esse fogo. O fogo do tipo gasolina. É, vocês nem explicam. Então, alguém está chamando uma senhora de catalisadora. Catalisadora. É isso. Exato. Com ele vocês não brigam, né? Só acho que, assim, é importante ele falar pelo seguinte. É um pensamento. As pessoas, muitas pessoas pensam assim. Que o feminismo, ele é viável apenas no papel. E que no dia a dia não seria viável. E a gente... Não para ainda. Daí eu fui interromper. Fiz Fátima Explaining aqui, né? Fátima Explaining. Eu fiz Fátima Explaining porque eu interrompi a Fátima. Só um minutinho. E aí, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque quando a gente fala em feminismo e ela fala em igualdade de direitos, é em vários aspectos. É nas oportunidades, é na questão do salário, é na questão do respeito às nossas posições, né? De poder andar sozinha na rua, sem ninguém chatear. De poder usar a roupa que ela quiser. Exatamente. Tem até uma campanha. Hashtag shortinho, lembra? Lela. Então, nem shortinho não pode usar. É, gente. Até a senhora, no final, eu me interrompi. Ou seja, você é meio interrupt em todo mundo. Eu é uma interrupt em todo mundo. Ok. Então, assistimos o vídeo. Agora, eu quero saber. Por onde anda o Wallace? Temos aqui a nossa grande equipe, Caleb. Eu? Que fez uma pesquisa. Porque eu fiquei curiosa. Pensei, o que que deu com ele? Você pesquisou mesmo? É porque essa fofoca a gente tá vendo em primeira mão. Eu também não sei o que aconteceu com ele. Só que o Caleb precisou no Twitter. E disse que tinha uma coisa pra me contar. Não. E deixou pra contar nesse vídeo também. Se ele estiver preparado, eu não tô notando nada. Ele tá vivo, pelo amor de Deus. Morreu. Ele tá vivo, mora no Rio de Janeiro. E o nome dele é Cavalo Carioca Leitador. E ele posta coisas do tipo, leitador de casada. Sério? Juro. Deixa eu... Gente, é verdade. O cara, ele tá seguindo a vida dele e... Trabalhou. Mas tá escrito, leitando casada? Ah, olhei aí, ó. Tem foto do rosto dele. Não vou colocar, porque... Eu não sei empresário, mas advogado bravíssimo eu tenho. Não tem porquê. Porque não tem porquê, né? Vocês já conhecem e tal. E daí... Bom, mas ele postou isso daqui na internet. É, no Facebook. A gente chegou à conclusão que o bichinho não fez nem mais pleming e nem me interrupting. Ele é um anjo e tá aí sendo cavalo carioca leitador. Invejado. Gostoso. Macho alfa. Meu... Yeah, yeah. Olha, desde a Fátima, hein? Nunca foi corno. Não, é que assim, como é que alguém garante isso com tanta certeza, gente? Eu jamais falaria, ai, nunca fui corna. Até porque eu já fui... Não, todo mundo... Vamos contar história de cornice? Se você tem história de cornice, manda pra gente no... Porque esse quadro vai chegar com tudo aqui no canal e na sua vida. Amante-se! Agora, corna! Nem a pau. Heterossexual, raiz. Macho alfa de outro patamar. Pera, esse é o Facebook dele? O Facebook tem umas hashtags. Quais hashtags? LGBTQ. Mas ele não é hétero, raiz. Aí é hashtag hétero. Eu me considero LGBT, eu me considero hétero, eu me considero branca, eu me considero negra. Olha essa foto. Agora olha a legenda. Fofo, porém, é um pegador heterossexual, bom voando, de primeira classe. Eu amo que ele sabe onde ele tá, ele tem uma confiança muito foda na macho heterossexualidade dele. E tá tudo bem também. Eu acho que sim. Ele tem um orgulho de ser hétero, tá tudo certo. Pô, quem não teria? Ele é gostoso. Ele é pegador. Ele é heterossexual. Ele nunca foi corna. Ele é grande e grosso. Ele é macho alfa. Ele é imanipulável. Ele é completo. Ele é a perfeição do macho. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional. Mas que competência. Mas que cuidado. Essa é a descrição do... Juro por Deus que é. És um leitador. É um poema isso? É um poema. Nunca foi corno. E é um tremendo de um pegador. Cavalo leitador. Cultura livre por bala desejo. Esse aqui é o Facebook dele. É. Tem várias fotos assim com a legenda. Macho perfeito. Heterossexual raiz. Comedor nato. Quero nem saber seus rótulos e opiniões. Eu achei que a pele dele tá ótima. O quê? São cinco anos, né? Cinco anos se passaram. A pele dele tá super boa. O quê? Leite do bom. Esse vídeo nunca vai ser monetizado. Tem um trecho aqui maravilhoso também. Hoje eu estava na frente de um espelho, refletindo. E há muito tempo, uma pessoa me disse... Isso que você tá fazendo é mansplaining. O que eu tô zoando? A última, a última. Leitador feiticeiro. Sua mulher virou mim e tomou milk. Nossa, é um grande bozão. Caramba. Eita. Nossa, engasgou com o Wallace aí. É que São Paulo tá muito... Ei! Resumindo, Wallace... A Kiké tava meio... Das ideias. No dia do mansplaining, do mid-erupting. Que, de fato... Cara, tu só tava confuso. E eu tava com raiva. De todo mundo. Mas agora tu é um grande leitador. Então... Ah, é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.